Eu encontrei, melhorei e aprimorei a melhor sensibilidade para você utilizar em 2023 Eu peguei uma sensibilidade há uma semana e estou melhorando ela E deixei ela funcionando para todas as armas e que funciona para todos os cilares E vou estar passando ela aqui para você totalmente de graça Essa sensibilidade, você vai estar tendo uma taxa de HS que as pessoas vão te chamar de hacker Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem vos fala é o seu drag Vou passar para você no meu vídeo de hoje uma sensibilidade e configuração que funciona para todas as armas Essa sensibilidade é simplesmente um tiro, um capa Para você estar subindo um capa com bastante tranquilidade dentro do jogo Então, a única coisa que eu peço para você é deixar um likezão no vídeo Inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito Compartilhar com os seus amigos desse vídeo que não estão com a sensibilidade boa E se você for inscrito bravo e inscrito fiel, verifique se o sininho está ativado e marcado na opção todas Porque assim, você sempre ficará por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar uma avisão especial Para alguns inscritos e alguns parceiros bravos do canal Um salve para o FX Chefinho Salve para o Wallace Um salve para o Free Fire Gamer E um salve para a Leninha Silva que comentaram muito no meu último vídeo E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo Querer ganhar uma avisão especial do Drag no vídeo de amanhã Basta você estar comentando a hashtag GOO70K ou a hashtag MelhorSense As pessoas que mais estarem comentando Eu vou mandar uma avisão especial No meu próximo vídeo Meu príncipe, em todos os meus vídeos Eu estou fazendo e trazendo um sorteio de diamantes Para você que é meu inscrito fiel E o sorteio de Felizar que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem Foi o meu parceiro Nick Mag Que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado Meus parabéns aí meu príncipe Muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo E Drag Como eu faço para estar participando desse seu sorteio de diamantes É a coisa mais simples e mais tranquila do mundo Basta você deixar um likezão no vídeo Inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito E deixar um comentário com a hashtag MelhorSensibilidade e o seu ide logo ao lado Comente a quantidade de vezes que você quiser conseguir Quanto mais você comentar Mais aumentou suas chances dos diamantes você ganhar E no começo do meu vídeo de hoje eu vou estar começando a passar as configurações para você meu príncipe Passando inicialmente as configurações mais tranquilas e mais básicas Que são as configurações que ficam dentro do seu jogo Configurações essas que por menos importantes que você acha Elas ajudam sim a subir muito o capa dentro do Free Fire É a primeira coisa que você precisa estar colocando a sua mira no padrão Caso ela esteja no preciso em mira ou controle total A sniper rápida você coloca no ligado O indicador de dano você pode estar colocando no novo O efeito visual o melhor é estar colocando ele no sem sangue para estar diminuindo travamentos E o tipo de mira você vai estar colocando no clássico E vou estar passando aqui agora para você também uma das funções já que é mais importante para você subir muito o capa dentro do jogo Essa configuração que eu vou estar passando para você é uma das que mais ajudam a subir bastante capa dentro do Free Fire Configuração essa que é a mais importante do jogo Que é o tamanho de botulho de tirar Porque caso você não saiba essa é uma das funções que mais ajudam a você melhorar a sua jogabilidade dentro do Free Fire Com o tamanho de botulho de tirar perfeito a sua sensibilidade vai estar melhorando bastante E vou passar para você no meu vídeo de hoje três botões de tirar que ficaram perfeitos Mas caso você queira pegue essa sensibilidade de configuração e use com o tamanho de botulho de tirar que você mais gosta de jogar Caso você ache que a sensibilidade não está funcionando para todas as armas Você vem e troca para algum desses tamanhos que eu vou estar passando aqui para você agora O primeiro é o 52 O segundo é o 46 E o terceiro é o 40 E esses foram os melhores tamanhos de botulho de tirar que eu achei e testei para a sua sensibilidade e configuração E desses três botões que eu passei para você o que eu mais gostei de jogar e que ficou melhor para mim e para a minha jogabilidade Foi o primeiro botão de tirar que eu passei Mas você pode testar os três e ver qual fica melhor para você e para o seu celular E a próxima coisa que eu vou estar passando aqui para você meu príncipe São as configurações que ficam dentro do seu celular Configurações essas que são muito importantes para você subir bastante capa dentro do Free Fire Essas são as configurações mais importantes e que mais ajudam a sua subida de capa dentro do jogo E a primeira coisa que eu vou estar passando é a velocidade da escala, animação e transição da janela Que você pode estar colocando ela no desativado Normalmente essa função se encontra no 1.0 e ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular E lá você vai estar mudando e colocando as três no desativado A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro do seu celular você pode estar colocando no 90% Para colocar assim, arraste todas as casinhas para a direita Deixando o máximo do seu celular e volta uma casinha para a esquerda O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar do seu celular Você pode estar colocando no atraso longo Arraste todas as casinhas para a direita Deixando o máximo do seu celular e volta duas casinhas para a esquerda O tamanho do texto ou o tamanho da fonte do seu celular Você pode estar arrastando, deixando todas as casinhas zeradas e voltar uma casinha para a direita E o atraso a tocar e pressionar ou o atraso a manter pressionado do seu celular Você pode estar colocando ele no curto Meu príncipe, vou passar aqui agora para você as melhores DPIs que ficaram perfeitas Para essa sensibilidade, para essa configuração Ao todo eu vou estar passando para você três DPIs E essas três DPIs ficaram perfeitas Não se preocupe caso seu celular não tenha DPI Pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para todas as marcas Marcas com celulares que usam DPI para celulares que não utilizam DPI Celulares da Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Xiaomi, LG e Multilaser São exemplos de marca que essa sensibilidade foi testada e aprovada Mas vale ressaltar que ela funciona para todas, até mesmo para iPhone E eu vou estar passando aqui três DPIs A primeira é para celulares que suportam abaixo de 600 Que é a DPI 520 A segunda é a DPI para celulares que suportam acima de 600 Que é a DPI 630 E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam acima de 800 Que é a DPI 847 Essas foram as melhores DPIs que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração Qualquer uma dessas DPIs que você está utilizando ela vai estar funcionando perfeitamente E caso você coloque alguma dessas DPIs no seu celular E ela troque de número diminuindo ou aumentando Não precisa se preocupar Porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração E meu príncipe eu ativei a opção seja membro aqui do meu canal É uma função na qual eu estou postando sensibilidades exclusivas por lá Que somente os membros conseguem ver Eu já postei uma sensibilidade para celulares da Samsung E estou pesquisando uma para celulares da marca da Xiaomi Por exemplo, o POCO X3 E meu príncipe, se você quiser ficar por dentro dessas sensibilidades exclusivas Se torna um membro aqui do meu canal Clicando no botão logo aqui embaixo Escrito seja membro Estou postando sensibilidades exclusivas por lá Não fique por fora E vou estar passando aqui agora para você A sensibilidade que funciona para todas as armas e para todas as marcas de celular Vale ressaltar que essa sensibilidade só vai estar funcionando perfeitamente Se você utilizar as configurações exatas que eu passei no meu vídeo de hoje Junto com a sensibilidade que eu vou passar agora Pulsando todas essas configurações Você vai se tornar um jogador mobile diferenciado do Free Fire E você pode estar colocando a sua mira geral no 97 A Red Dot no 90 A 2X você pode colocar no 100 A 4X no 95 E a AWM olhadinha você pode estar colocando as duas no zerado E esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero muito que você tenha gostado E que principalmente eu tenha ajudado você Se você gostou deixa o like Inscreva-se no canal Hashtag Go30k Muito obrigado por quem assistiu até aqui Valeu, falou E até amanhã Tchau 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 Obrigado.